Bananeira Bananeira Será no fundo do quintal Quintal do seu olhar Olhar no coração Bananeira não sei Bananeira sei lá A bananeira sei ou não A maneira de ver Bananeira não sei Bananeira sei lá A bananeira sei ou não Isso é lá com você Bananeira não sei Bananeira sei lá A bananeira sei ou não A maneira de ver Bananeira não sei Bananeira sei lá A bananeira sei ou não Isso é lá com você Bananeira não sei Bananeira sei lá A bananeira sei não, a maneira de ver A bananeira não sei, bananeira sei lá A bananeira sei não, isso é lá com você Será no fundo do quintal Quintal do seu olhar, olhar com o coração A bananeira não sei, bananeira sei lá A bananeira sei não, a maneira de ver A bananeira não sei, bananeira sei lá A bananeira sei não, isso é lá com você Bananeira 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 Dois olhos teus, lágrimas cada vez mais Quero sorrir, quero alegria Não quero ouvir os teus olhos Eu já sei por que choras palhaço Eu já sei se alguém não te quer Enxuga o teu pranto O que não falta neste mundo é mulher Vejo cair dois olhos teus, lágrimas cada vez mais Quero sorrir, quero alegria Não quero ouvir os teus olhos Eu já sei por que choras palhaço Eu já sei que alguém não te quer Enxuga o teu pranto O que não falta neste mundo é mulher O que não falta neste mundo é mulher Guarda pra sempre a canção Te voltar Somos iguais ao partir Ou ficar Nem tudo é feito de paz O bem também nasce da dor E se nós brigamos demais É só Porque somos iguais Vê Vê Como as flores parecem sorrir Sempre que a gente retorna O amor Nós 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 amamos demais E o amor Entre dois Que se entendem É a razão É a razão Que nos faz Perdoar E de novo Querer Se Que nos amamos demais É só Porque somos Viva 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 A toa que você mudou daqui pra melhorar, mas pode entrar, a casa é sua E não repare a casa humilde que você trocou por um solar Pode sentar, fique à vontade, te deu saudade de um amor que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar, porque agora você não me ganha Eu conheço essa mãe e não vou me culpar mais Pode tentar, pode me olhar, pode odiar E pode até sair batendo a porta que nem enche, já é morta do lado de cá Papira Pode sentar, fique à vontade Te deu saudade de um amor que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me ganha Eu conheço essa mãe e não vou me covar mais Pode tentar, pode me olhar, pode odiar E pode até sair batendo a porta, que nem já é morta do lado de cá Depois de tudo bem feito Depois do sonho no ar Depois da noite em claro Vou ter que me consolar Depois do sonho desfeito Me restam as marcas do azar Se eu for atrás, todo ele se soma e por isso eu não vou, não vou no teu segredo Eu já sei, vou aumentar teu medo, eu bem sei Não me arrependo e fico na lei A culpa só se impune uma vez Depois de tudo bem feito Depois do sonho no ar Depois do sonho no ar Eu já sei, vou aumentar teu medo, eu bem sei Não me arrependo e fico na lei A culpa só se impune na lei Não vou no teu segredo, eu já sei Vou aumentar teu medo, eu bem sei Não me arrependo e fico na lei A culpa só se impune na lei A culpa só se impune na lei Amém. 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 Nem é branca, nem é negra Ela tem a canela na cor Não é minha, não tem dono Tem amor e não tem pudor Sabe mostrar os segredos do corpo, sabe fazer o que a gente quer Ela não quer só um homem na vida, quer se exibir pra quem quiser ver Tem-lhe dinheiro, meu corpo inteiro, mas a mulata se for Meu travesseiro, guarda seu cheiro, doce odor do amor Sabe mostrar os segredos do corpo, sabe fazer o que a gente quer Ela não quer só um homem na vida, quer se exibir pra quem quiser ver Tem-lhe dinheiro, meu corpo inteiro, mas a mulata se for Meu travesseiro, guarda seu cheiro, doce odor do amor Não tem branca, não tem negra, pra fazer o que ela faz Deu-me um beijo, teu desejo, muito amor e sem ter pudor Nem é branca, nem é negra, ela tem a canela da cor Não é minha, não tem ouro, tem amor e não tem pudor A Dina subiu o morro do Pinto pra me procurar Não me encontrando foi ao morro da favela com a filha da Estela pra me perturbar Mas eu estava lá no morro do Pinto pra me perturbar Não me encontrando foi ao morro da favela com a filha da Estela pra me perturbar Mas eu estava lá no morro de São Carlos quando ela chegou Fazendo encrenca, criando zumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa Ela pensa que a minha vida é uma beleza Eu dou duro no baralho pra poder viver A minha vida não é mole não Entra em cana toda hora sem apelação Já ando atrasado e sem paradeiro Sou um marginal brasileiro Eu te amo Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa Ela pensa que a minha vida é uma beleza Eu dou douro no baralho pra poder viver A minha vida não é mole não Entro em cana toda hora sem apelação Já ando atrasado e sem paradeiro Sou um marginal brasileiro Eu 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 sou um marginal brasileiro Que eu não sei penar Que eu só sei descrê Eu só sei pagar Pra me convencer Que eu não sei ganhar Que eu só sei perder Que eu não sei matar Eu só sei morrer Se eu só sei cantar, se eu só sei dizer Só sei me calar, pra me aborrecer Nessa escuridão, quero me acender Quero me adiçar, dou a quem doer Meu violão, meu coração, não fazem mais do que obrigação Falarem por mim, chorarem por mim, e levarem meu samba à multidão Pois meu samba quer meu fruto, minha estrada Meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua Pois meu samba, que é meu fruto, minha estrada Meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua Que eu só sei penar, que eu só sei descrever Eu só sei pagar, pra me convencer Que eu não sei ganhar, eu só sei perder Que eu não sei matar, eu só sei morrer Eu só sei cantar, eu só sei dizer Só sei me calar, pra me aborrecer Nessa escuridão, quero me acender Quero me atiçar, dou a quem doer Meu violão, meu coração, não fazem mais do que obrigação De falarem por mim, chorarem por mim, e levarem meu samba à multidão Pois meu samba quer meu fruto, minha estrada Meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua Pois meu samba quer meu fruto, minha estrada Meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua Pois meu samba quer meu fruto, minha estrada Meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua Não pode morrer sem viver na rua Não pode morrer sem viver na rua Hoje eu queria Rasgar os teus retratos Mas como eu não tenho nenhum Dos teus retratos Eu visto um blusão azul Hoje eu queria Queimar as tuas cartas Mas nenhum correio Me trouxe as tuas cartas Espero o elevador Hoje eu queria Ouvir a tua voz Mas como eu jamais Ouvi nunca a tua voz Eu tomo café em pé Hoje eu queria Que você fosse embora Mas como você nunca Pois os pés aqui Eu vou à sessão das dez 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 Hoje eu queria Rasgar os teus retratos Mas como eu jamais Ouvi nunca a tua voz Eu vou à sessão das dez Eu vou à sessão das dez Eu vou à sessão das dez Hoje eu queria Queimar as tuas cartas Mas como eu não tenho Nenhum dos teus retratos Espero o elevador Hoje eu queria Hoje eu queria Ouvir a tua voz Mas como você nunca Pôs os pés aqui Eu vou à sessão das dez Eu vou à sessão das dez Hoje eu queria Que você fosse embora Mas nenhum correio Me trouxe as tuas cartas E vou à sessão das dez E vou à sessão das dez